Na noite de quinta-feira, dia 29 de abril, duas mulheres foram surpreendidas por um indivíduo na agência do Banco Itaú, em Carmo do Rio Claro. A abordagem aconteceu por volta das 19 horas, quando o autor anunciou o assalto, exigindo dinheiro para as mulheres. O autor fugiu com uma quantia em dinheiro e a vítima conseguiu chamar a polícia, que de imediato saiu em rastreio do suspeito, que foi identificado e já é conhecido no meio policial. O tenente Isildo, da Polícia Militar, relatou um pouco sobre o ocorrido. A polícia foi acionada por volta das 19h30, de impossível roubo que estava ocorrendo aqui na agência do Itaú. E rapidamente as equipes saíram no rastreamento de posse das características e das informações do meliante, que estava agindo ali sozinho. E rapidamente conseguiram realizar a prisão dele e bem como conseguiu também apreender o dinheiro subtraído, a quantia ali. Prefeito de Juruaia, Alvinho do PSDB, faleceu na madrugada desta sexta-feira vítima de um infarto. Alvinho foi eleito nas eleições municipais do ano passado com 3.965 votos. O seu vice, Celcinho, tem 41 anos e deve assumir o cargo. O governo do estado de Minas Gerais anunciou na quinta-feira que as cirurgias eletivas serão suspensas até o dia 30 de junho por conta da Covid-19. Segundo o governo do estado, a medida será vigente até que haja estoque de medicamentos e anestésicos necessários para a intubação. O comitê avalia a possibilidade de retorno gradual de cirurgias que não utilizam os medicamentos do kit intubação, que incluem sedativos e cicatrizantes. Raíssa Ferreira para o Informa Alfenas.